Uma idosa foi vítima de um atropelamento hoje nas proximidades da barragem do Lago Igapó e ela sofreu ferimentos graves. O acidente aconteceu na rua Almeida Garré, bem em frente à barragem do Igapó. A senhora Maria de Lourdes Ambrim Santos, de 72 anos, foi atingida por essa Saveiro quando tentava atravessar a rua. Ela bateu com a cabeça e teve que ser atendida pela equipe do SEAT com apoio da equipe médica do SAMU. Segundo o motorista da Saveiro, que não quis se identificar, a idosa estava atravessando a rua aqui em frente à barragem do Igapó, num local onde não há faixa de pedestre. Ela teria olhado para um lado, mas não olhou para o outro. Nesse momento, a senhora acabou entrando na frente do carro e sendo atingida. O paciente teve um rebaixamento no nível de consciência e precisou de um suporte ventilatório, precisou da ajuda do médico. Quais experimentos ela apresenta? Aparentemente ali só uma contusão cerebral. Ela está com alguma amnésia, está com dificuldade de falar? Sim, a parte neurologicamente é ter um glásgo de 6, 7 na hora do atendimento. Esse glásgo significa que o nível de consciência dela está bastante rebaixado? Rebaixou bastante. Ela corre risco de morte? Olha, somente a tomografia aí vai definir o diagnóstico dela. Mas é uma lesão que preocupa bastante, né? Até chegar ao ponto de chamar a equipe médica do SAMU para atender essa vítima, preocupa bastante. Doutor Elândio, estou tendo toda uma cautela ali, até para não falar ali, ah, não, corre risco e não dá para saber. Pelo menos nessa avaliação inicial, não. Cabe ir no hospital agora, realizar todos os exames e definir, né? Se essa mulher sofreu uma lesão mais séria em região de crânio ou não. Tomara que não, né? Tomara que ela se recupere o mais rápido possível. Tomara que ela se recupere.